Carai, pega chat, ó. Siena Lab postou. Pega a visão. Postaram aqui, ó. Mandaram pra mim agora. Aí, chat, ó. Comunicado. É bom chat aqui, viu, cara? Vem aqui, vem aqui. Bom chat aqui, ó. A Siena informa que, após longas negociações, o John Vlogs e o Sienic agora fazem parte oficialmente do quadro de sócios da marca. Tornando-se não apenas parte da equipe, mas também da família e do movimento que iniciamos em 2021 em Bogu. Ficamos extremamente felizes para poder conhecer mais a fundo a história dos objetivos do Luan e do Gabriel como pessoas e não apenas como esforçadores e empreendedores. Hoje iniciamos uma nova era. Venha, mas não se esqueça, construímos nosso clube privado. Apenas amigos e famílias são bem-vindos aqui. Esqueça. Vai estragar agora, ó o cara. Rapaziada, nós não mexemos em nada. Nada do que já tá acontecendo. Eu só injetei dinheiro na marca. Injetei dinheiro. Pra galera que gosta, né, da moda e tudo mais, eu não opino, né, nessas paradas. O que que eu falei pra eles, tá? Dentro da Siena, eu falei pra ter mais roupa, mais coisa do lançamento. Não ser lançamento tão limitado. E eu sou um cara que, pô, eu tô levando a peça pra outros lugares, tá ligado? Tô expandindo, colocando a peita em várias pessoas, foda, tá ligado? E vamos embora. Chamou os caras de limitado? Não, não. Mas a gente chegou pra isso, entendeu? A gente chegou pra expandir, pô. Entendeu? Por que Siena? Pô, mano, eu gostei. Eu gostei da marca. Achei maneiro. Achei maneiro a proposta. Achei maneiro as paradas. Vou o videozinho soltar aqui, ó. Cadê? Eu tava vendo ontem com vocês. Seguei. Qual que é o vídeo? Qual que é o vídeo, cara? Qual que é o vídeo? O Black Friday tá vindo aí, já sabe, né, tropa? Já sabe, né? Vai ter aquela parada do Black Friday. Papo reto. Máximo respeito. Rapaziada do Siena aí, ó. Que tão amassando. Rapaziada, fiz um... Isso. Toma, a Luciana. Vai ter. Black Friday vai ter. Vai ter, vai ter. Tem... Ixi, eu não posso falar muito. Foda-se. Vou explanar muita coisa. Vou falar muito não. Vou deixar só acontecer. Expulso o Munkalol da marca. Caralho. Aí é foda. Aí é foda. Já manda um pro LNJ. Pô, tava vestindo. Ele tava com esse boné aqui. Eu dei pra ele esse boné aqui. Eu dei várias camisas pra ele, pô. Esse boné ele tava vestindo outro dia. Esse boné aqui. Que ele tava com a camisa do Miami Heat. Esse boné. Eu entreguei, tipo, de presente pra galera lá, pô. Galera toda lá que tava. Levei essa camisa aqui também pra galera. Aí, ó. Pega. Um monte de camisa foda, pô. Você do... Aí. Aí. Mas não é tipo, ah, joga na tal pessoa. Não, gente. Gente, eu entendo a marca como investidor, pô. Sim, eu tô dando, né, pra um... Lá, ele. Eu tô enviando peças de roupa pros meus amigos. Galera que eu gosto e tal. Que eu acho que é padrão da marca. Que seria maneiro usar. Caralho. E aí, Cabrito. Gago, tá ou, Gago? Seu merda. Seu merda. Vai te tomar no cu. Tá tirando, é? Seu merda. Vai te tomar no cu. Vai te tomar no cu, filha da puta. Tá tirando o jogo aqui, seu merda. Não tô falando do jogo, não. Não, 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 seu merda. É ok. Ah, agora pronto. Tá saindo que eu tô xingando você. Tô falando do jogo aqui, TS. Que eu tô puto. Ah. 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 E a live? Nada ainda. Nada ainda. Tô vagabundo. Já tô filhando pilhinho na área. O xing. Nem preciso bater live. Nem preciso bater. É? Já vou aproveitar. E meu Pix, nada ainda? Nada ainda. E o Pix? Bora? Eu vou roubando tênis. Vou pegando coisas, entendeu? Não estresse. Ah, beleza. Fica a vontade, pô. A vontade. Pode pegar o que quiser. Daqui a pouco some o moletom. Assusta não, Cabrito. E aí? Os caras lá no grupo falaram nada não? Tem dois? Não. Ninguém quer. Caralho, moleque. Vai tomar no pôr nojento, véi. Tem dois, véi. Você não vai saber aí não, cara. Tá pra ir. Caralho, meu. Eu vou ter que abrir. Eu vou ter que abrir o Twitter. O Mucalau. O Mucalau. O Mucalau. Repostou o bagulho, né? Aí começou. Tá maluco, paizão. Ninguém te chamou, não. Cara, eu nem sigo ele, pô. É ele? Não, é fake. Traz esse boné junto... Traz esse junto com o boné sem aba no próximo drop, paizão. Caralho. Pior que é pique isso aqui, tá? Porra. Tu realmente fez isso, John? Sobre as tantas acusações que essa marca tem no Rio de Janeiro, se eles tiraram a hora. Mas se tu pudesse nos panes, se tivesse no seu trabalho infantil, tráfico, sequestro, amado e tá até tráfico de... Eita miséria! Que isso? Imagina a Siena na Siena de High Fashion. Ia ser engraçada demais. Imagina a Siena na Siena de High Fashion. Caralho, só precisando de uma roupa nova. Já tá bem sócio 30, 30% óbvio. O cara falou que ia fazer isso na live e fez mesmo, olha. Eu falei isso, né, mano? Eu joguei pro universo, falei pro TT. Vou comprar... Vou entrar de sócio. Lembra? Primeira vez que eu vi ele com a roupa, eu falei, vou entrar de sócio. Gostei. Por isso que o VUCA não tá fazendo live, tá com o cu mais cheio de dinheiro agora. Vagabundo, né? Pra lançar, tem mais um drop. Em breve, ó. Em breve, em breve. Só não, destaque as peças que você não já tá vendo no meio da camiseta, por favor. Não, não tem não. Esquece. Só entrei de investidor, por não é minha marca, não. Mas é, né? Mas, porra, é foda-se, não tem JV não, porra. Existe um conceito por trás do bagulho. Sei lá, nem sei explicar um negócio desse. É minha, né? Deixa o like. Esquece. Mufasa aposentou agora. Você tá na próxima encarnação live. Olha. Oi, o inseto. Oi, o inseto. Por que que seu filha da puta? Por que, por que seu filha da puta? Por que comprar essa desgraça? Agora que aquele verme feliz não abre um live nunca mais na vida. Já era... Já era a Rivalry. Depois a Flux. Aí agora mais um pra bancar com... Eita, miseria. Caralho. Era marca de band. Agora é marca de boy. Agora a marca vai fazer dinheiro. Esqueça. Já tava fazendo. Agora vai... Esquece. Meta já é três vezes o valor. Esquece. 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 Entre. Entre. Esquece. Caralho. Mas ficou bonita as peças, hein, mano? Em mim mesmo ficou bonita. Pega. Porra. Se virar marca de boy, vocês têm noção? Dinheiro que vai lá?